Fala pessoal, beleza? Fernando Rodrigo na área aqui novamente, dessa vez a gente vai dar continuidade aqui no Monster Boy, agora a gente consegue jogar com o dragão, né? E a gente tem que ir até aqui galera, beleza, vou usar o portal aqui, acho que é mais fácil, de lá a gente parte, galera, muito obrigado pelo apoio aí, vocês são demais, agradeço demais, estão curtindo aí o game, está tendo um feedback legal. Deixa eu trocar essa arma, porque aparentemente essa é a melhor para ele, isso mesmo. Bem, vamos lá, cara, esse dragãozinho aqui tudo fica mais fácil, né mano? Certo? Por aqui? Opa! Não! Ah! Eu acho que estou indo para o lugar errado, hein? Bem, vamos seguir, vai! Ah! E aí galera, paciência! E aí galera, paciência! E aí? Certo! Vamos lá! É, por aqui mesmo! Se a gente cair, o que tem? E aí? E aí? E aí? E aí? Ah ok, já peguei pra você. Ahn... Sobe? Sobe. Eu acho que tem... É morte? Ah, acho que era o voto, né? Era o saco. Ahn... Tá vendo, tá um pulo duplo sem a gente entender porquê, mas... Vamos lá. Casa de... Ai! O que a gente tem aqui? Ah! Legal! Ok, thank you. Certo, aqui embaixo temos... Eu acho que... Na verdade, eu acho que cabia até por aqui, né? Ah... Caiu, hein? Caramba, olha. Eita, mugada! Ah, tá. Então vamos... Seguir em frente. Salvamos. Cataratus. Cataratus. Ah, então é aqui, galera. Eu lembro que ela falou alguma coisa. Certo, ela vai cair. Ok. Vamos lá. Tá, não é? Tem que entender. Tá ok. Vamos pro baixo então, né? Vamos ver o que pega. Ah, legal. Pegamos uma fruta. O que a gente vai poder fazer? Opa! Pegou rio. Ahn... Que aumentou o poder do osso bumerangue. Espalhe uma sequência ainda maior de bumerangues ao alcançá-los e pegá-los de volta. Nice one! Vamos lá, óle, óle. Ah, nunca deu uma lela. Um... É, pois é que era pra você. Vamos lá. Vamos lá, galera. Vamos seguir, para ver o que peca Opa Vamos ver esse canto aqui Não Certo Certo Espera aí Ok No, eu vou ficar bem sec Não Não! Ai, agora! Que difícil! Tá louco agora! Vai! Como é que eu subi aqui? Quando tem uma manhinha, né? Fraguei desespero Certo Ah, lazareto Não tem nada Salve, save, ponte, vilarejo de núcleo do cemitério da mata morta Mata morta Mata morta Opa, aí Conseguimos trancar Opa Ah, tá sério? Deixa eu entender o padrão aqui Cai aqui e depois cai lá Cai 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 Ah, na cabeça Tem um negócio aqui Ah, vai ter que destruir tudo isso, o que é isso? Ah! Oh, caramba! Eu estou tirando muito mais de esse negócio aqui Ah! Ah! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah, mano, que saco, velho. Ah, morre até no espinho, velho. Que sacanagem, velho. Cara, parece que é lumbíssimo, mas o negócio complica, cara. Você fica pensando em tecer uns detalhezinhos. Ah, onça. Ah, ele defende. Ah. 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 Peraí, tem uma coisa que não botou, velho. Não, não botou. Certo. E aí. Será que eu vou armar? Ah... 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 Vai, amigo, cai aí, amigo. Ai, tá aberto. Olha, também dá pra ter. Ai, tá aberto. Ai, não tô, velho. Ai, tá aberto. E aí 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 É um salto, é uma perseguinha aqui em cima, cara É um salto, é um salto É um salto, é um salto É um salto É um salto, é um salto É um salto É um salto Ai, quase Ai meu Deus Ué Ué Ai 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 Você não entende não, meu amigo Ah, eu esqueço dessa paradinha aqui, galera Ah, foi mais fácil do que o outro, né? Tá caindo atrás aqui, né? Oba Ah 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 Ah, sou lento, mas às vezes acerto. Oba. Mais uma peça da armadura de ouro, galera. Ah, partes do bacilheste de ouro, beleza. Essa tela aqui é praticamente um sapo, né? Beleza. Poderia ter um segundinho aqui, mano. Vai, o que é que tem? Ah, vamos ter um portão. Legal. Vamos ver se a gente recupera... Vamos lá, que saiu de saldo aqui, mano. Não tem nada. Tchau, tchau! Vai garantir? Legal, hein? Essas jóias raras são usadas por ferreiros para melhorar as coisas que vai bem da melhor forma possível Beleza Aqui deve ter também, né? Beleza Cara, onde a gente está? No cemitério da mata-morta 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 Ah, que isso Ah, velho Oxê Ah, esqueci que esse bicho é fogo, mano Peraí, peraí Peraí Caraca Caraca, se se mata para matar ele, ele se dá uma moeda, mano Peraí Peraí, essa tela vai ser um monte de flores Peraí 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 Peraí, peraí, peraí Ah, caraca mano, achei que ia sair correndo Ah, caraca, caraca, caraca Ah, caraca, caraca Caraca, que bichinho chato, mano, tô vendo tudo Ah, caraca, não preciso matar eles, né mano Caraca 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 Ah, ah, ah Ah, acho que assim é o melhor jeito Não, Fernanda, o que é que você pula, cara? Ah, não, chega, eu não quero perder tempo não Opa Tá uma hora dar certo, agora não Aí 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 Ah não! Caramba, velho! Caramba, você acha o saco? Será que ele rebate? Caramba, velho! Dizem que essa vestimenta mágica era usada por um mal capaz de desaparecer, seus poderes diminuem com o tempo, mas talvez seja possível instaurar, o preto nunca sai de moda, concede uma boa chance de anular um estado negativo, faz com que os inimigos provem do seu próprio veneno, refletindo bolas de fogo que causam dano máximo, melhor para refletir ataques mais mágicos, vou pegar tudo, estou contando dinheiro, não estou gastando nada peraí hum, ta bem tá mais defesa máxima, imunidade em veneno hum, reflete 100% do dano reflexivo dos inimigos, ta ok hum em que aqui ai hum enfim hum 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 Calma... Ah! Acho que a chave tá aqui, né? Ai! Caramba! No! 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 É, eu tenho que... Aqui tá muito difícil, cara. Tem que recorrer às técnicas secretas. Que não dá, cara. Tá difícil demais. Cá, cara, cara. Cá, cara. Cá, cara. Cá, cara. Cá, cara. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, eu achei que eu estava só uma linha. Beleza. Ah, eu achei que eu ia fazer. Ah, eu achei que eu ia fazer. Pessoal, vou ficar com essa gameplay por aqui. Posso ficar pinta e a gente se encontra, beleza? Deixa eu ver aqui, é... Bem, pessoal, fiquem com Deus. Até mais. Fernando Nara agradecendo por tudo. Fui!